Eu disse Bebeto Eu disse Bebeto Chegou na esquina, deu nota de quina, avalei O morro inteiro ficou perfumado Com perfume que a preta do Beto ganhou Até quem não é de cheirar, cheirou Até quem não é de cheirar, cheirou De madrugada pintou sujeira Morro cercado, tanta correria e o tal de Bebeto A polícia levou Até hoje o morro quer saber qual foi a loteria Que o Bebeto acertou Até quem não é de cheirar, cheirou Até quem não é de cheirar, cheirou Bebeto subiu o morro gritando Fiz treze Mandando a miséria pra casa do chapéu Mandando repetir a rodada de selva Três vezes Dizendo que o Mãe Cabacu e também Era coronel Chegou no carteado, perdeu por perder Chegou na esquina, deu nota de quina Afalei O morro inteiro ficou perfumado Com o perfume que a preta do Beto ganhou Até quem não é de cheirar, cheirou Até quem não é de cheirar, cheirou De madrugada pintou sujeira De madrugada pintou sujeira Morro cercado, tanta correria e o tal de Bebeto A polícia levou Até hoje o morro quer saber qual foi a loteria Que o Bebeto acertou Até quem não é de cheirar, cheirou Até quem não é de cheirar, cheirou Até quem não é de cheirar, cheirou Até quem não é de cheirar Até quem não é de cheirar